As coisas vão mudando, eu acho também. A nossa definição de sucesso com o tempo vai mudando, né? Mas você sabe que eu acho que o mais importante de tudo isso é esse lance da gente falar assim, não, agora eu posso morrer feliz e tal. É que a gente sempre vê, eu acho o máximo quando esses vídeos que a gente vê, os velhinhos, né? Dando conselhos pras pessoas mais novas, né? Tipo, ah, se eu pudesse voltar, eu faria isso, eu faria aquilo, eu faria aquilo outro, não sei o quê. E a gente vê que tem tanta gente que chega nessa idade com tantas frustrações, né? Com tantas vontades não realizadas, com tantos sonhos não realizados. E eu acho que o mais importante é, não a gente, ah, eu vou atingir isso que eu posso morrer feliz. Não, é a gente realmente lá, velhinho, olhar pra nossa vida e falar, cara, eu vivi uma vida que valeu a pena, eu vivi uma vida cercada por pessoas que eu amo, eu vivi uma vida sem restrições, tipo assim, eu quis realizar isso, eu fui lá e eu batalhei, eu sofri, mas eu consegui. Então eu acho que isso é success. Sim. Então, é muito legal ter... Você olhar pra trás e pensar nisso, sabe? É, é muito legal ter falado esse negócio dos velhinhos, porque todos os relatos que eu já vi de velhinhos falando sobre isso, todos eles, nenhum fala, tipo, ah, teria trabalhado mais. Eu tava pensando exatamente a mesma coisa, teria juntado mais dinheiro, não falo. São coisas tão simples, que às vezes a gente não percebe. Teria curtido mais a minha família, teria viajado mais, teria feito, sei lá. Cara, tudo tá ligado ao equilíbrio, né? E tudo que eles se arrependem tá muito mais ligado à parte emocional e de realização pessoal do que material. Do que de dinheiro, de material, de carreira. Eu acho que é uma lição muito importante pra todo mundo, sabe? Pensar nisso, fazer essa reflexão, né? Porque muitas vezes a gente não precisa esperar acontecer uma coisa na nossa vida pra falar, vou morrer feliz. Não existe, né? Porque não tá. Eu acho que a gente tem que pegar um conjunto de todas as nossas conquistas e frustrações e olhar pra trás e falar, não, eu vivi uma vida foda. Até porque a gente não sabe, né? Se a gente vai morrer amanhã. Exato. E a gente morre amanhã respondendo no podcast que, não, não tô, não tenho uma vida de sucesso. Tipo. É. Eu mudei muito esse meu conceito depois que meu pai morreu, porque o meu pai era um cara que ele era do mundo corporativo e ele, tipo, acordava, deixava a gente na escola, ia trabalhar e voltava tarde da noite, que teve uma época que ele trabalhava em São Paulo, a gente morava em São José, então ele ia e voltava todos os dias. Nossa, isso é vida, cara. É. E era uma vida, assim, bem estressante, puxava muito e ele trabalhava muito, trabalhava duro. É. Ele se dedicou à empresa por 25 anos da vida dele. E a empresa, faltando 3 anos pra ele se aposentar, mandaram ele embora. Putz. Porque mudou o chefe dele lá no exterior e o chefe novo chegou, era só um número, só um cara que ganhava muito, um salário muito alto, eu ia transformar a vaga dele em duas de júnior, ao invés de um cara sênior e mandaram ele embora, assim, em pensar. E aí eu pensei, tipo, porra, meu pai dedicou 25 anos da vida dele, tipo, vestiu a camisa, o cara, porra, ia, mandava ir pro médico, vou pro médico, mandava ir pra não sei onde, mandava ir pros Estados Unidos, vou pros Estados Unidos, volta, não sei o que, e aí trabalhava, hora extra, e bababá. O cara, porra, se dedicou muito pra outro filho da puta encher o bolso de dinheiro e ter o sucesso dele. Porque ele mesmo deixou pra viver quando ele se aposentasse. E essa era a ideia do meu pai. Ele falava à minha mãe, quando a gente se aposentar, ele vai viajar. Vai viajar pelo mundo, vai viajar, vai fazer altas viagens, tal, isso aqui, só que o que aconteceu? Não deu tempo. Porque ele morreu antes. Então, isso me ensinou muita coisa. Primeiro, trabalhe muito, mas trabalhe pra você, não pros outros. Porque você trabalhar muito, mas trabalhar muito pra outro ganhar dinheiro, não vai te levar a lugar nenhum. Isso é a primeira coisa que eu aprendi. Isso é, cara, isso eu tô falando no meu conceito, tá? Se você achar que, tipo, não, eu tenho que trabalhar numa multinacional pra caramba, eu vou me dedicar. Esse é o seu conceito de sucesso. É, o seu conceito de sucesso. O meu não vale a pena. Eu me dedicar a uma empresa, tipo, hora. Porque, pra mim, as horas de vida que você tem, é o que vale. Então, na troca desse seu salário mensalzinho, bonitinho, chega lá, você tá doando o seu tempo. Sim, você tá vendendo hora. Você tá vendendo hora. Então, você se dedicar, fazer hora extra, não ter hora pra acordar, não ter hora pra dormir, trabalhar, final de semana, feriado, pra um negócio que não é seu. Eu, que você é só uma pecinha pra um negócio maior funcionar, pra mim não funciona. Eu tenho o mesmo pensamento. Eu aprendi muito isso olhando a vida do meu pai. Então, e também aprendi do lance, tipo assim, eu não posso deixar pra amanhã. Se eu quero fazer um negócio, eu tenho que fazer hoje, porque amanhã pode ser tarde demais. Então, como é que você consegue chegar nesse, é, nesse voletor? No equilíbrio. É o equilíbrio entre vou trabalhar, vou trabalhar duro, vou trabalhar duro, no negócio certo, pra eu conseguir me sustentar e equilibrar minha vida pra que eu possa fazer as coisas que eu tenho vontade de fazer hoje. Porque amanhã pode não existir. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto